Hey! 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 Pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Isaac, e vamos tentar fazer mais alguns challenges aqui, vamos ver. Ah, agora tá aparecendo de novo. Ahn... Vamos fazer esse aqui, esse aqui é bacana, eu acho, se é o que eu estou pensando né. Eu não posso atirar, mas eu posso fazer isso aqui. Não sei se foi o primeiro bom level para eu fazer esse pós, mas... Vai cocô! A força do cocô! Tem que evitar de ficar perto dele, para ele não ficar soltando bombos destruindo meus cocôs, velho. Ah, ok! Nossa senhora, como assim? Calma aí, meu. Calma aí, meu. Calma aí, meu. É, acho que não dá, porque ali seria fantástico ter ele, mas... Acho que não vai rolar agora no começo, vamos ver. Por mais que se enrolar melhor cara, mas o cocô eu solto... Pra mim está, tá beleza. Vamos ver, meu irmão, vamos ver. Vamos ver, meu irmão, vamos ver... Opa! Vamos lá, peguei um item, acho que não compensa muito eu vim não, mas como é de graça, vamos aí. Nada me interessa, esse aqui é até mames, então vamos seguir, bem caro, aqui vamos lá, opa! Cocôs contra Cocôs, exército dos Cocôs, ai, defendam-me, defendam-me amigo Fezis, não deixem que ele me ataque, não deixem que ele me mate, Cocô concluído. O primeiro nível do Cocôs. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Vamos Não posso atirar, né? Não sei, tem sala de item nesse desafio, não lembro. Não lembro mesmo. Não sei, ó. Ai. Olha a assada, meu. Aparentemente não. Só vou ficar paradinho aqui em quarente bater. Ficar de boa na minha, meu irmão. E aqui, só se tiver pra lá. Vamos ver. É possível, é possível. Ah, lógico. Não! Meus cocôs! Hum. Hum. Não é. Não vai me fazer mal, então. Bora. Esse item tem a chance de gerar um personagem encantado por mim, que não vai me atacar e vai atacar os monstros. Toda vez que eu quero entrar em uma sala com inimigos. Qual é? Esse aqui. Inútil. Eu quero depois fazer um teste se eu ficar parado e impossível dos monstros me dando por conta do item que eu tenho. Se eu consigo ativar o cocô. Eu não vou entrar porque aqui não vai ter nada melhor do que eu tenho. Ah é, eu tenho as bombinhas de cocô também, né? Esqueci disso que eu falo. 18. Ok. Não pode ficar esperando não. Ah não. Eu saio do meu estado pra... Ok. Ok. Ponto. Um chão. Vamos lá. Uma sala amaldiçoada extra em Gad'n'Barr. Esse desafio aqui é muito interessante para mim. Vamos atacar os meus cocôs, filha da mãe! Vai, cocô! Oh! Que saco ter que fazer uma sala grande dessa! Vai pra cá! Ah! Fecha ele! Fecha ele! Fecha ele! Aí! Sério! Sério! Ok! Spawnou um carinha bom, velho! Tá dando pra caramba! Beleza! Nossa! Eu consegui limpar o floor inteiro, cara! Que saco, meu! Hahaha! Fério! Ok! Não sei! Aí o dano! Não sei! E range também não! Cara, que sorte ter pegado esse carinha, mano. Mara que ele permaneça vivo por bastante tempo. Ok, vim pro lado errado. Não me interessa. Ah não, meu cara errada de novo, peraí. Ah, explodiram meu carinha, mano. Filha da mãe. Beleza? Sério? Não, não, não dá. Vou morar muito cara, você é louco. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra matar, né? Ouch. Não apareceu um carinha muito bom, né? Não dá pra matar. Alguma coisa. Explode, velho. Ok. Como é que eu mato esses daqui? Que bom, né? Explica. Não dá pra matar. O que tem mais velho? Não dá pra matar. Quinto. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Ai eu estou muito vento! Gera um item agratório. Outra vibraria! Lovers! Tinha que concluir, mas... Para cá... Não! Vários cocôs. Que saco! Ele não tem dano de contato, então... Segue o barco... Ah, ele vai mandar nos cocôs! Sorte! Não... Não adianta pegar aquele trinquete ali... Quase não deu tempo cara... Ai, não tem que tirar! Saco! Não! Nada como ficar parado... Graças a Deus o primeiro item foi aquele ali... Não sei não... Bom, último nível para o último andar... Eu tenho que tomar dano para pegar... Ai que beleza! Parece que estou recuperando vida de algum lugar... Mas não sei como... Estou recuperando vida mesmo... Não tenho nada para recuperar a vida... Não tenho nada para recuperar a vida... Mas sim, claro... Não tenho nada para recuperar a vida... Não tenho nada para recuperar a vida... Nessou... Não tenho nada para recuperar a vida... Agora... Foi melhor para recuperar a vida... Beleza, vamos sacar agora... Eu acho que não ia ter muita alternativa. A gente devia ter usado, mas... Beleza! Ok! Foda-se! Dá para ficar aqui, né? Porque eu tenho um orbital. Estou sem pressa! O dia inteiro! Yaaaaay! Completo! Mais um desafio! Muito bom! Vamos ver se dá tempo de tentar pelo menos mais um. Vamos ver! Ah... esse aqui! É até... Tá! Pelo menos é até... Mamãe também! Vou usar logo! Quem não sabia o que fazia esse item... Acabou de descobrir, não é mesmo? Se eu não me engano... Se eu não me engano... Também não tem... É... Fala... Sala de itens... Então... Tem que vencer com isso aqui, mas eu vou confirmar... Tem... N caterpillarás... Tá que vencer a descrição pra passar um ar indulgulante... Ah casa de sap dental... Não... E assim... Ah, 6% de chance de ser bateria, tudo de chance de ser bateria, beleza, se bem que esse aqui não, vou ficar com aquele lá mesmo. Pelo menos me deu uma chave, não sei onde isso vai me ajudar, mas, às vezes um baú com item, né? Primeiro borde... Ai... Beleza, dano e velocidade, muito bom. Seria bom pegar um pouco de range nesse desafio aqui, como vocês viram, a distância dos meus tiros está bem pequena. Esse trinket que eu estou com esse cocôzinho, aumente a chance de vir itens quando eu derreto os cocôs, na verdade, né? Considerando que eu atiro lágrimas... Um pouco de vida também ajudaria bem, mas range por enquanto acho que é o mais importante. Acho que do jeito que eu estou, inclusive, tem até algumas salas que é impossível passar com os monstros que ficam do outro lado do andar. Consegui. Vamos embora. Ah, andei de volta com o cara, velho. Ah, dano e um pouco de range, muito bom. Vamos lá. Vamos não pegar esse item não. Toda vez que eu tomo dano aparece um monte de troll bomb agratório explodindo na sala então. Melhor não. Se eu fosse inteligente eu deveria pegar aquilo lá. Mas vamos ver. Só um meio tapadinho. É, a loja me interessa nesse andar. Hum, aqui deixei pronto. Não, mais esse sim. E fora do boss. Vambora. Aqui vai vir um item de sala de demônio, né? Isso aqui é bom, pelo menos. O anjo, né? Considerando que eu não peguei nenhum item na primeira. O que isso aqui faz mesmo? Aumenta se eu não tomar dano no andar, né? Bacana. Vamos mostrar pela primeira vez aqui então. Ah, ainda não dá. Beleza, vambora. Aquela vela toda vez que eu completo uma sala sem tomar dano, aumenta a velocidade com que eu atiro. Vamos ver que a vela vai ficando mais... Vai ficando um pouco maior. Toda vez completa. Cresceu mais um pouquinho. E aumentou 0.4 de... Muito me interessa a loja nesse andar também. Eu acho que já estou suficiente para completar essa dana aqui, não sei se eu quero voltar para... Ah, esse item que eu peguei é a Cycle, ela passa pelos carinhas e aumenta o dano e a quantidade de tamanho dela, não sei se funciona, não funciona contra as partes do Boson, não funciona contra os feitinhos. A chance de ter 2 itens em salas de tesouro. Eu ganho um bagulho circular que de vez em quando reflete os tiros dos inimigos contra eles. Parece que estou pegando o jeito do jogo de novo. Não estou mais tão horroroso, aos poucos estão melhorando. Já que eu tinha só 16% de chance, então... Já que eu tenho um monte de bomba... Já que eu tenho um monte de dinheiro... Já que eu tenho um monte de bomba... Já que eu tenho um monte de bomba... Já que eu tenho um monte de bomba... Não é pra cá... Ninguém viu nada... Provavelmente é pra esquerda... Agora que você vai me dar esse item... Esse item faz com que todas as lojas... Tem mais uma loja ainda então... Pode ser que me ajude... Mesmo que eu compre eles aparece outro no lugar então... Cai... 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 Tomei um dono idiota... E hora do chefe... Essa mocha tem muita vida... Por isso que eu estou usando bomba... Morreu... Mais uma sala de potencial... Tomei dano... Então perdi um pouco da velocidade dos meus tiros... Deve ter reparado... Isso compensa muito... Toda vez cara... Uma velinha apagou... Acendeu quando concluiu... Já que dropou né... Vamos ver... Só dinheiro... Nada de muito interessante... É pra lá... Essa loja está aqui... Perfeito... Ai... Hum... Eu vou comprar... Mas... Olha lá... Apareceu o outro... Tá vendo... Ah... Eles vão ficando mais caros agora... Isso não aconteceu antes... Essa é a... Essa é a... Achei que ia aparecer... Ele... Spawna o monstro... Para dar danos nos inimigos... Eu antes tenho que entrar e ir embora... Nenhuma... Hum... T connected to the turn... Um lado que sabe... Hum... E aí... E aí... Agora como não uso a mais... Cocôs... Posso pegar esse aqui... Só uma vez para ver se eu consigo manter meu Attack Speed. Opa! Opa! Não vou transformar nada em cocô. E morreu! Vamos ver o que nós temos aqui. Wafer. O item que faz com que eu tome metade dos danos. E aqui... É, mas não vamos fazendo um Challenge, né? Porque não desbloqueia nada. E desafio completo. Dois pelo preço de um. É isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau!